Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Iniciamos a nossa quinta aula de música ensino à distância desta semana com a temática os sons naturais e artificiais. Já percebeste que o mundo está cheio de sons. Mas já paraste para pensar o que é o som? Pois bem, o som é tudo o que os nossos ouvidos podem ouvir. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia e do universo de vibração e movimento. Sabendo que toda a música é feita de sons e silêncios, sabes também que eles têm uma origem. Podemos então encontrar no nosso dia-a-dia dois tipos distintos de objetos que produzem som. Os que produzem os sons naturais e os que produzem os sons artificiais. Ficas a saber então que todos os sons que encontramos na natureza são considerados sons naturais. Como por exemplo, a voz, a chuva, os trevões, os sons dos animais, etc. Os sons que não são produzidos por fontes naturais são então chamados de sons artificiais. E podemos exemplificar alguns como Os sons dos instrumentos musicais, O som dos carros, Das máquinas, Dos eletrodomésticos a trabalhar, Etc. Sabendo disso, Vou-te colocar um desafio Na qual vais ouvir sons naturais E sons artificiais. E vais identificar cada um deles através da tua audição. Está bem? Olá, meninos. Estão todos bem? Olá! 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 Vamos até realizar alguns exercícios sobre os sons naturais e os sons artificiais. Vou ouvir exemplos sonoros e só vai responder quem eu pedir, certo? Certo! Que som é este, Tiago? É o avião. Muito bem. Ruben, este som é natural ou artificial? Hum, é um som artificial. Muito bem, Ruben. Que som é este, Sonic? Hum, não sei. Que som é este, Mickey? Som o caco. Muito bem. Muito bem. Basta, irmão. Este som é natural ou artificial? Muito bem. Muito bem, Basta. Ouviste, então, alguns exemplos de alguns alunos daquela turma de invocação musical e agora vais tu tentar acertar em casa os sons que vais ouvir. Tenta, enquanto estás a ouvir, eu vou colocar mais alguns exemplos e tenta, enquanto estás a ouvir, identificar o som do que objeto ou animal é, e tenta identificar também se é um som natural ou se é um som artificial. Entendestes? Estás pronto? Bateria. É um som artificial. É um som artificial. É um som artificial. Cavalo. É um som artificial. Cavalo. Cavalo. É um som artificial. Tchau! Tudo bem? É um som natural! É um som natural! Que peninha É um fogo artificial É um fogo artificial Vamos atentar, são sons naturais. Gostaste de ouvir sons naturais e artificiais? Pois bem, tenta com os teus pais encontrar mais e caracteriza-os. Sempre que precisares, puxas o vídeo atrás para realizares as atividades com sucesso. Para finalizar a aula de hoje e assinalar o Dia Internacional da Mulher, deixo-vos com um couro feminino as Ninfas do Lis, dirigidas por mais um Nascimento e Trasmontama, o meu primo Mário Nascimento. Até a próxima aula do Teixeira. Mário Nascimento Mário Nascimento Mário Nascimento Ninguém está na lua a brincar Ninguém não puder abraçar Alguém que não nos vai cantar Alguém que se apoiou a dançar Em casa não atestamos bem Mas tristes com saudades também Unidas em cada um ritual Esperando de descer ao tampão Vamos sonhar, tudo melhor, tudo melhor Paz, gratidão, gratidão, maior, bem maior Os raios de sol estão a brilhar E tenho a certeza que tudo estou a passar Ninguém está na lua a brincar 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 Alguém que se apoiou a dançar Estamos partes disto Ninguém está na lua a brincar Ninguém está na lua a brincar Onde está na lua a brincar E aí 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 E aí